As previsões para este sábado, dia 21 de janeiro. Bom, hoje é o dia 21, né? Então é o último dia do signo de Capricórnio. Parabéns a todos os capricornianos que começaram uma nova fase. Porque, você sabe, eu já falei sobre isso aqui, né? Na astrologia, o ano pessoal de uma pessoa, ele sempre inicia e termina no seu aniversário. É assim. E no horóscopo chinês, o dia 21 de janeiro de 2023, é o último dia do ano de Tigre. Então esse é um dia muito especial. E que carrega um significado de começo de sorte, de novos começos, de começos, novas oportunidades. E amanhã, então, começa o ano do coelho na astrologia chinesa. E eu até já falei sobre isso por aqui, né? Mas eu vou deixar o link nos comentários, ou na descrição, para que você possa ver o vídeo, caso você não viu ainda e tenha curiosidade em saber como será o ano do coelho. Vamos agora, então, para as previsões de todos os signos. Só que antes, eu quero saber de qual cidade, estado ou país que você está nos assistindo. Bora lá, então? Então, Aries, as estelas estão com você, meu querido Ariano e Ariana. E você conseguirá trazer harmonia e equilíbrio para a sua vida. A chegada de um novo membro na sua família não é descartada. É, e isso é muito positivo. Porque vai me trazer alegrias. E também é um bom momento para vocês, arianos, ou então as suas esposas, engravidarem. Bom, o momento é favorável e propício para a gravidez de quem deseja, é claro. E quem não quer engravidar, aumentar a família ou ter um filho, toma todos os cuidados, né? Aumentar a família é uma tendência para arianos, não apenas neste mês de janeiro, mas também nos próximos dois a três meses. No final de semana, você se sentirá feliz. Alguns de vocês podem realizar os sonhos de ver seus filhos se casando nos próximos meses. No trabalho, com essa tua intuição aguçada e visão de futuro, bem como também a tua capacidade de improvisar, com flexibilidade em qualquer situação, você fará grandes progressos, progressos bem expressivos no setor financeiro e de trabalho. Cor da sorte, vermelho e verde. Maior compatibilidade é com Capricórnio e Ares. Número da sorte, 1, 5, 30, 30 e 13 e 49. Touro, no trabalho, cuidado para não se deixar influenciar por pessoas que parecem amigos, mas não são. Bom, isso também vale para a vida pessoal. No amor, alguns estão um pouco desempulgados com o relacionamento atual. Já talvez não se sentem mais assim tão entusiasmados. Já não sentem aquele entusiasmo, aquela paixão. E o parceiro ou parceira também está percebendo isso. Então, quem sabe, uma boa conversa e vocês possam fazer alguma coisa diferente e que possa dar aquela apimentada nas coisas. É, a rotina num casamento é um problemão, né? Mas também é normal, em relacionamentos, principalmente aqueles mais antigos, de ter, assim, aquelas altas e baixas. É normal. Solteiros que queiram encontrar um amor, os caminhos estão abertos. Cor da sorte, roxo e amarelo. Compatibilidade maior é com os signos de peixes e câncer. Números da sorte, 2, 9, 14, 18, 33. Gêmeos. No amor, as coisas estão evoluindo. Sim, esse processo emocional tem uma mudança positiva. O teu coração, de repente, se agita por algum pequeno ato de preocupação dessa pessoa. E aí, eu não sei porquê, mas o relacionamento, ele tende a ir mais longe. Claro, isso também graças aos teus esforços para preservar e cultivar os sentimentos de casal. Solteiros também vivem um bom momento. Vários contatinhos. No trabalho, tudo normal. Porém, controle um pouco os seus gastos. Não gaste dinheiro à toa. Cor da sorte, azul, roxo e violeta. Compatibilidade maior com os signos de Capricórnio e Sagitário. Números da sorte, 7, 8, 19, 34, 56. Câncer. Meus caranguejinhos. No amor, vocês precisam levar em conta também os sentimentos do seu parceiro ou parceira. Alguns de vocês até podem perceber que o relacionamento deu uma estremecida, uma esfriada. Vocês ficaram um pouco mais distantes. Depois de alguns fatos, algumas palavras ditas por alguém que queria destruir esse relacionamento. Mas, aos poucos, as coisas irão se equilibrar. Tudo vai entrar no rumo certo. Então, mantenha a fé ali e faça a tua parte. Solteiros estão abertos para o amor. E em breve, o amor especial chegará na vida de vocês. Mas vocês precisam dar essa oportunidade. Abrindo os olhos. Às vezes, a pessoa certa, ela pode até estar perto. E a gente não vê. Em termos de trabalho, você vem alcançando ótimas conquistas. Conquistas expressivas. É assim. E a grande maioria dos cancerianos estão vivendo um bom momento no setor profissional. O seu entusiasmo no trabalho irá inspirar outras pessoas. E se aconteceram erros, desentendimentos, algo nesse sentido, esse novo trânsito do sol em aquário lhe auxilia a finalizar as tarefas com êxito. Cor da sorte, vermelho, também o rosa. Compatibilidade maior com o signo de touro e gêmeos. Números da sorte, 3, 9, 12, 28, 54. Leão. O progresso e a evolução profissional vêm acontecendo para a grande maioria dos leoninos. Você está com uma determinação, força e coragem que raramente se encontra em outras pessoas. E uma vez que o seu coração decidiu, você sempre encontrará maneiras de atingir a meta. E sem sobra de dúvidas, sobre as objeções de ninguém, você geralmente sabe muito bem o que fazer e onde você quer chegar. E você é assim em praticamente todas as áreas da vida. No amor, tudo transcorrendo normal. Casados poderiam, claro, estar melhor, mais em sintonia com o par, se pudessem ter um pouco mais de tempo juntos. Os solteiros precisam sair da rotina. Conhecer gente nova. Mas para isso, para conhecer gente diferente, gente nova, precisa frequentar lugares novos. Se você for sempre nos mesmos lugares, a tendência é que você encontre as mesmas pessoas. Cor da sorte, cores mais sóbrias, cores terrosas. Compatibilidade maior com o signo de virgem. Números da sorte, 5, 12, 22, 36, 61. Virgem, o trabalho está em ritmo acelerado. Mas que bom que chegou o final de semana, não é mesmo? Bom, assim vocês terão um pouquinho mais de tempo para descansar, relaxar um pouquinho. Acontece que para virginianos, relaxar, descansar um pouquinho no final de semana, significa arrumar a casa. Geralmente, virginianos aproveitam o final de semana para fazer um faxinão. No amor, estabilidade para os que já estão em um relacionamento. Já os solteiros, alguns estão sofrendo por amor. Mas veja só, a fila precisa andar. Então saia de casa para conhecer novas pessoas. Deixe as pessoas ver você. Cor da sorte, rosa e verde. Compatibilidade maior com o signo de peixes. Números da sorte, 9, 18, 27, 29 e 44. Libra, foi uma semana intensa, né meus queridos librianos? Alguns de vocês estão com dificuldade para controlar as emoções e estão deixando que isso afete seriamente o seu processo de trabalho. E acabam levando os problemas para casa, então controle isso. Não deixe esses problemas afetar o seu relacionamento. Deixe o trabalho no trabalho e aproveite o final de semana com a família. Alguns estão pensando em apresentar a pessoa amada para a família. E os solteiros estão com bastante contatinhos e vão se divertir bastante. Mas e aí? Em qual desses casos você se enquadra? Os casados? Os enrolados? Ou os solteiros que vão se divertir bastante? Conta pra gente. Bom, a cor da sorte pra vocês é lilás e dourado. Compatibilidade maior com o signo de aquário. Números da sorte, 5, 18, 37, 45 e 49. Escorpião? Definitivamente, esse final de semana, escorpião tirará o seu disfarce misterioso e o substituirá por um charme todo especial. No amor, escorpião dá às pessoas ao seu redor uma energia especial que torna tudo mais leve. E as pessoas estão querendo ficar perto de você. Esse é o momento que você pode fazer uma declaração de amor para a pessoa amada. Porque a conexão de vocês será incrível. Faça isso e me conta o resultado. Os solteiros estão com um charme bem elevado. E vão arrancar muitos olhares e muitos suspiros por aí. As coisas estão mais fáceis para vocês nesse período. Falando-se no setor profissional, você é sempre muito proativo e autodisciplinado no processo da execução das tarefas. E sabe que isso vem sendo observado por seus superiores e até mesmo pela concorrência. É, estão reparando no teu espírito progressista, perseverante, persistente. Você é do tipo que não desiste e que coloca toda a paixão e tudo o que faz. Controle o uso do celular. Esse é um conselho para você. Você está muito tempo grudado no celular. Você está agindo como se o celular fosse uma extensão do teu corpo. E isso poderá causar sérios problemas para o teu cérebro e também para o teu espírito. Controle isso. Cor da sorte, cinza e preto. Compatibilidade maior com signos de peixe e gêmeos. Números da sorte, 1, 19, 40, 55, 61. Sagitário, uma oportunidade pode surgir diante de você para provar a tua coragem. Tua inteligência emocional e sensibilidade são a tua força e não a tua vulnerabilidade. Assim como a tua alegria de viver, a tua simpatia. Tudo isso são qualidades. Sua habilidade de rede inerente te ajuda a obter um bom negócio, principalmente na aquisição de propriedades, de algum imóvel ou algum negócio em si. Casados com ou sem filhos, um passeio em família está previsto para suavizar e fortalecer o vínculo. Solteiros, um novo romance com um grande potencial, está esperando por você ao virar a esquina, ou na fila da padaria, ou nas gôndolas do mercado, em qualquer lugar pode acontecer. É assim. Mas daí agora é um momento interessante e propício para você olhar para dentro de você e refletir sobre o que você está procurando em um parceiro romântico. Pode ser a aparência, a atitude carinhosa, a compaixão. Seja o que for, certifique-se de que a pessoa é confiável. Que seja uma pessoa que se preocupa com suas emoções. Não deixe que sentimentos reprimidos do passado ressurjam. E olhe para frente com uma nova abordagem, com uma nova perspectiva. É, isso vale tanto para casados como para solteiros. Alguns de vocês podem estar planejando uma reforma em casa e é muito favorável. Cor da sorte, vermelho. Maior compatibilidade com os signos de leão e sagitário. Números da sorte, 1, 8, 10, 24, 36, 39. Capricórnio. Este final de semana será leve e feliz. O teu aumento de ganhos poderá ser o motivo da celebração. Sua família será uma grande aliada, auxiliando você a superar qualquer obstáculo com o qual você possa estar lutando. Seus filhos podem levá-lo para um passeio, que lhe dará uma imensa alegria. Vai ser tudo de bom. Alguns podem estar meio que perdidos em seus próprios pensamentos. Alguns podem estar até afastando um pouco de suas tarefas ultimamente, pois você quer e deseja estar com seus entes queridos com mais frequência, mas não é capaz de fazer, pois pode estar ocupado com muitas outras coisas, com compromissos de trabalho principalmente. Aqueles que trabalham em lugares distantes podem estar pensando em solicitar uma licença para visitar a família. E nos próximos dias pode chegar uma boa notícia para você ou para alguém muito próximo a você, algum familiar, algum amigo. Se você é solteiro, esse final de semana é muito propício para você sair e aproveitar na companhia de amigos. E pode até pintar uma paixão. Ou várias. Bom, o importante é que você vai fazer muitos contatos. Cor da sorte? Laranja. Compatibilidade maior com o signo de peixes e de leão. Números da sorte? 6, 18, 12, 33, 57. Aquário. Você se sente feliz e otimista, embora nem todos os aspectos da sua vida estejam perfeitos. Mas a vida é assim. No amor, alguma mudança poderá acontecer. Tanto para casados, como também para solteiros. Existe uma forte tendência de que para casados o amor irá aumentar e para solteiros o amor irá surgir. No trabalho, seus planos parecem estar prestes a produzir resultados bem significativos. Mas pode surgir algum probleminha inesperado. Porém, você irá resolver, é claro. Fique longe de alimentos que causam tipo alergias. Por exemplo, frutos do mar. Camarão, né? Essas coisas. Evite o álcool. Ou ao menos reduza o consumo de álcool. Cor da sorte? Sorte, preto e roxo. Compatibilidade maior com o signo de Libra. Números da sorte? 8, 17, 19, 20 e 50. Peixes. No amor, pessoas do passado podem retornar para a sua vida. Inclusive, aqueles que estavam separados já há bastante tempo. Olha, tem também gente nova chegando. São encontros e reencontros que podem até estar no teu destino. É um momento especial na vida de piscianos. Você deve saber valorizar os momentos presentes, porque talvez isso não se repita novamente. Esses momentos podem nunca mais retornar na sua vida. Podem perder para sempre. Apesar de que todo momento é único, né? No trabalho, a grande maioria já evoluiu bastante. A energia do momento deixa você mais criativo. Ideias bem legais estão chegando. Continue assim. Sempre com essa atitude de curiosidade e de perseverança. Cores da sorte? Amarelo e cinza. Compatibilidade maior com os signos de Touro e Escorpião. Números da sorte? Dois, nove, dezoito, trinta e dois e quarenta e cinco. Essas são as previsões para este sábado. Espero que você tenha gostado. Um super beijo no teu coração e eu volto amanhã com mais previsões para todos os signos. Você sabe, né? As melhores previsões é aqui que você encontra. Tchau, tchau, gente linda e querida. Mua!